MÚSICA MÚSICA Meu amigo, se tu queres entregar teu coração Venha hoje, Deus te ama e quer fazer você feliz Neste mundo não tem nada, tudo isto é ilusão Mas Jesus com seu amor nos salvou Entrega a Ele o teu coração E venha ser um de meus irmãos Aceitando a Cristo serás feliz MÚSICA Só Jesus é o caminho E sem Ele não posso viver Ele é tudo em minha vida Ele é tudo para mim Neste mundo não tem nada, tudo isto é ilusão Mas Jesus com seu amor nos salvou Entrega a Ele o teu coração E venha ser um de meus irmãos E venha ser um de meus irmãos Aceitando a Cristo Serás feliz Feliz será Neste mundo não tem nada Tudo isto Tudo isto é ilusão Tudo isto é ilusão Tudo isto é ilusão Mas Jesus com seu amor Nos salvou Nos salvou Nos salvou Entrega a Ele o teu coração E venha ser um de meus irmãos Aceitando a Cristo Serás feliz Aceitando a Cristo 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 Hoje